Preocupante. Assim classificou o governo americano a condenação pela justiça russa do principal opositor do Kremlin, o blogueiro Alexei Navalny. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo porta-voz do Departamento de Estado americano Jeffrey Hatke. Estamos preocupados com o veredito da última ação contra Alexei e Oleg Navalny. A decisão é um desenvolvimento perturbador na nossa visão e parece ter sido tomada para deter e punir o ativismo político. Parece ser outro exemplo da crescente repressão do governo russo a vozes independentes. O opositor foi declarado culpado ao lado do irmão Oleg por desvio de dinheiro de uma filial russa da empresa francesa Yves Rocher. Ele foi condenado a três anos e seis meses de prisão sob liberdade condicional. A polícia prendeu Navalny na rua nesta terça-feira, quando ele seguia para uma manifestação de apoio convocada por partidários após a condenação por desvio de fundos. O blogueiro estava em prisão domiciliar desde fevereiro e não tinha autorização para participar do protesto. Com 38 anos, Navalny é considerado o principal opositor de Putin. O blogueiro é acusado de ser apoiado pelo ocidente.